Fala Manazinho Youtube Mais um canal fazendo aqui Vou ensinar a vocês como fazer o Rasengan de Naruto Numa Poweredit galera Então bora fazer o seguinte galera Primeiro você vai ter que fazer o vídeo né Já ta aqui meus vídeos Que eu fiz Você vai precisar também Dessa bola de Rasengan que vou deixar Na descrição do vídeo E essa mão aqui galera Vamos lá Vamos entrar no Poweredit Vamos colocar em Panorâmico Aqui abriu galera Fazer o seguinte agora Arquivo Importar Importar Não vai precisar que eu já to com ele aqui Se você importar e pronto Agora Joga aqui a mão né E agora o Rasengan Não Não calma né Aqui põe 1 Pronto galera Colocando Colocando o Rasengan É Vem aqui Aparece 2 vezes Não ainda não Vem aqui Chrome OK Aí Pode aumentar aqui e tal Pronto Pronto Pode deixar de qualquer tamanho Que você quiser galera Eu vou abaixar um pouquinho aqui o tamanho Pronto Ok galera Aí vai ficar assim né Pronto 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 Então é isso galera Eu sou o vídeo Se gostou deixa o like e se inscreva no canal E É isso ai Falou Pronto